Dá um dó maior, dá um dó maior, dá um dó maior Se eu pedir, você me dá Dá tudo Depende Tudinho Depende o que você quer Se eu merecer, bebê É, se você merecer Menina, você quer dar carinho e amor Beijinho e calor Quer dar pra relaxar Por corpo esfriar Na areia ou no mar Gostou de avelhejar? Menina, você quer dar carinho e amor Beijinho e calor Quer dar pra relaxar Por corpo esfriar Na areia ou no mar Vamos velejar, bebê Agora dê, dê, dê Com vontade pra valer Dê, dê, dê Com vontade pra valer Vambora ter E com vontade pra valer Dê, dê, dê Peraí, peraí, peraí Vou chamar um miserável aqui Vem cá, Leoprau Vem cá, Leoprau Vamos velejar, bebê Um, aí é pizza não, Bruno Vai, vai E agora dê, dê, dê Com vontade pra valer Dê, dê, dê Com vontade pra valer Vambora Dê, dê Com vontade pra valer Dê, 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 dê Dê, dê, dê Dê, dê, dê Dê, 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 dê Ah, 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 ah Dê, dê, dê Com vontade pra valer Dê, dê, dê Aí mesmo, aí mesmo Um sucesso meu, um sucesso meu Desce machucando, desce machucando, desce machucando, machuca esse papai Desce machucando, desce machucando, desce machucando Eu sinto que os nossos bichinhos vão se entregar só hoje, bebê Isso! Desce machucando, desce machucando, desce machucando Desce machucando, desce machucando, desce machucando Tome leite quente, tome leite quente, tome leite quente, tome leite quente Desliza a mão no seu corpinho sensual E pega no peitinho e me tira do normal Com a mãozinha no joelho, ela mexe a bundinha Dá uma tremidinha, dá um empine Não faz isso, não faz O uísque é de burro na galera, ela tá louca Me carando e me olhando, desce machucando Isso! Machuca, 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 chuca, chuca, machuca Desce machucando, desce machucando Tome leite quente, tome leite quente, tome leite quente Tome leite quente, tome leite quente, tome leite quente Dá um gritinho aí pras meninas! Valeu, bebê!